Vamos ver se entra gente aqui Tem alguém aí? Oi gente Fala oi pra mim aí galera Boa tarde Bel, tudo bem? Boa tarde Maria Vai entrando aí, vamos dizendo onde vocês são Se vocês estão bem, vocês estão bem, todo mundo bem Boa tarde Mari Maristela, Luciana, Silvana Ai, obrigada Fátima, Jéssica, Vânia Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos falando de onde vocês são Portugal aqui, olha Praia Grande, ai que saudade da praia Gente, tomara que isso tudo passe logo, né? Pra gente se ver Minas Boa tarde, gente Quem eu não for falando oi Me desculpa, tá subindo muito rápido E eu não consigo ver tantos aqui de longe, né? Oi, Florianópolis Oi Friburgo Pará BH Rio Ai, amo Rio de Janeiro, gente Fui aí, me apaixonei, Rio Vocês, olha Sem comentários, viu? Paraná Sertãozinho Sumaré Gi Beijo, Mirga Santo André, olha Somos de Santo André também, hein? Daqui a pouco eu conto tudo pra vocês Vão entrando Compartilhem a live Chamem os migos As migas Já vai compartilhando Vai chamando todo mundo pra cá Recife Quero muito conhecer Recife O Batuba Já fui Amo o Batuba também Mara, mara, mara Estão quase batendo 100 pessoas aí Falta pouco, hein? Gente Guarujá Piauí Muito bom Vou me apresentar pra vocês Pra quem não me conhece Eu sou a Thay Eu sou de Santo André ABC São Paulo Então pra quem não me conhece Eu sou a Thay E o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai confeitar, né? Que no meio do que a gente tá vivendo Hoje a gente tem que confeitar Treinar Aproveitar todas as lives Que estão tendo aqui Pegar todas as dicas Pra gente usar O que que eu vou assinar? Tá, tive a confeiteira preferida O que que eu vou ensinar hoje? A gente vai trabalhar com chantininho E a gente vai fazer Um bolo decorado negra Uma negra fazendo uma negra Então eu vou ensinar a vocês Ah, você vai me ensinar simples? Não, vai ser uma cobertura 3D Ou seja, o cabelo da minha negra Vai se sobressair no bico Então a gente vai trabalhar com o bico A gente vai trabalhar com a espátula A gente vai trabalhar com o chantininho E todas as dicas vão ser dadas aqui Vamos trabalhar com o preto Então quem tiver dúvida de preto A gente vai falar Ah, chegou bonito! É, né? 5 minutos atrasado, né? É, mas a gente vai estar trabalhando com o preto Então se você tem dúvida de preto Ou alguma outra coisa Vocês vão falando É, o que mais? Santa Cecília Boa tarde, Roberta Tudo bem? É, vão compartilhando Vão chamando os amigos Compartilhem aí bastante É a minha primeira vez aqui no congresso Então eu espero que vocês gostem da minha aula Gostem de mim E que eu possa participar mais vezes, né? Que a gente venha aparecer mais vezes Porque olha Eu já tô Eu tô nervosa Mas a gente vai Vai desenrolando aqui, né? É, a gente vai arrasar aqui nos bolos black Que é representatividade, gente A gente tem que trabalhar representatividade Seja na nossa vida pessoal Seja no nosso trabalho A gente tem que trabalhar representatividade E tem que trabalhar com o que a gente gosta, certo? Pernambuco Então vamos lá Eu vou dar início à nossa aula E daí quem for chegando Vai mandando o resto das perguntas Vai mandando o resto Eu já deixei o meu bolo meio que espatulado Então ele já vai estar espatulado, tá? Ó Aqui eu tenho o meu bolinho Acho que tá muita luz Mas tá bom Vamos lá O que que eu vou fazer? Por enquanto Vou pegar meu potinho Vou abrir pra mim Abri meu potinho Tô pegando chantilly, tá, gente? Ó Aqui eu tenho um chantilly, ó Ele tá em consistência pesada Todo mundo tá conseguindo ver daí, né? Daqui pra mim tá ótimo Então vocês vão me falando aí Se for passando alguma coisa Que eu não tô vendo alguma pergunta Tem gente aqui Me falando também as perguntas, tá? Tranquilo e calmo Todo mundo tranquilo e calmo Todo mundo tranquilo e calmo Não, mentira Nem eu não tô tanto tranquilo e calmo Mas tá bom Então eu tô com o chantilly Ele tá pesado Tá poroso Eu vou trabalhar a lateral com ele branco Então eu vou hidratar esse chantilly Aqui eu vou tá usando Leite condensado, tá? Se tiver alguma pergunta Aí você fala, tá, tá? Tá Eu já não tô vendo mais É... Thay, eu hidrato meu chantilly Somente com leite condensado? Não Eu tenho clientes Que não gostam de muito doce Então a gente hidrata com o quê? Ou com o próprio chantilly Ou eu posso hidratar com água Só que o que que eu vou fazer? Eu vou hidratar aos poucos Devagar E... Não vou hidratar, é... Não vou jogar muita água Pra ele não perder ponto Entendeu? Vamos com calma Vai devagar Vai jogando devagar Thayane Yes A Tatiana Santos quer saber Como que você faz seu chantilly O meu chantilly Esse daqui eu fiz meio chantilly Tá? Aí eu coloquei Seis colheres de leite condensado Você pega o fuê da sua batedeira E mexe Pra agregar O leite em pó Com o... Com o chantilly Aí você bate Eu só vou acrescentar O meu leite condensado depois Eu não coloco antes, tá? Tem gente que trabalha antes E sem problemas O Douglas tá aqui Ô tio Paulinho Tá... Tá nos bastidores A Lilinha Oliveira Quer saber quantos litros Tem a sua panelinha De chantilly Eu nunca vi Eu acho que é meio litro Eu só peguei Eu ganhei ela de presente E eu não coloquei Juro pra vocês Mas deixa eu ver se dá pra ver aqui Não nem tem essa informação Na minha panelinha Tá? Porque na minha panelinha É a humilde É a de pobrezinho Tá? Não é a de rico não Então não tem essa informação aqui A Josiane Jesus Falou pra você mandar um beijo Pra Sofia Que é a filha dela Que elas estão assistindo a live De Vilha Velha Vitória Beijo, Sossô Assiste a tia aí Depois segue a tia no Instagram Vocês, pra quem não tá me seguindo ainda Pode me seguir lá Tá aí na descrição do vídeo É thay.of Aí vocês me acham por lá Deixa eu ver Ó, eu gosto de mostrar Vamos lá Ó, tá liso Mas ele ainda tá pesado Opa Cadê Luiz? Mas ele ainda tá pesado Então eu vou trabalhar mais ele E pode bater no chantilly Tá? Que ele Ele é Ele é terrível Ele gosta A Thayane tá internacional Penha Vieira Tá assistindo a live da Suíça Ah, hello Nice to meet you Eu sou muito bilingue Fala aí Mas acabou aí, tá? How are you? I'm fine Muito O pessoal aqui dos vestidos Tá morrendo de rir Tá? Tá morrendo de rir Vocês não tem noção Gente, eu sou assim Eu sou palhaça, tá? Então Vocês acostumem Porque eu sou assim Deixa eu ver Ó Tá vendo? Lisinho Bora lá É Deixa eu tirar isso aqui Beijo, Aline Se você estiver precisando De uma negra Pra fotos Olha Estou disponível Linda Bela Maravilhosa Mais perguntas Ou por enquanto Tranquilo e calmo Tranquilo e calmo Paulinha elogiou Sua doma Ah, ganhei de presente A doma, gente Pra estar aqui com vocês Viu? Maridão Deu de presente Ari Jesus Estados Unidos How are you? Eu tô muito O pessoal aqui Não tá aguentando Gente Eu falando inglês Tá impossível Ó Vamos lá O que eu vou fazer agora? Vou pôr uma camada a mais De chantilly Pra me fazer o meu espatulado Ó Vamos lá Enchi uma Na hora que nós formos fazer A parte de cima A gente vai mudar o celular Pra vocês terem visão Da parte de cima Tá? E depois no final Se vocês pedirem Insistirem A gente corta E vão falando aí Podem mandar pergunta Que os nossos bastidores Aqui estão olhando tudo Acompanhando Esperando vocês Mandarem as perguntas Compartilhem aí Nos grupos Dos amigos Chamem os amigos Mandem coração É meu primeiro Top class Então Vamos embora A Joaquina Aqui ó De Angola Diz que está amando O seu trabalho Ai Sério Ó gente Se eu pudesse Se o dinheiro desse Eu iria Pra Angola O bastidor Tá fofocando Vocês não Vocês não Levem em consideração Não Tá? Se eu ouvi o Lucas Neto Falando também Gente É porque tem criança Aqui Tá? Sujando toda A minha mão Aí agora O carro do ovo Resolveu passar Mas tá Mas tá tranquilo Ó Vamos ver É a última camada Tá? Que a gente vai passar Aqui pelos lados Então O que que eu faço? Toda vez que for A minha última Ó Vou aqui do ladinho Pra vocês entenderem Tá? E não liga a minha mão Que daqui a pouco eu li Ó Toda vez que eu for fazer Esse cantinho aqui Eu sempre vou deixar ele Mais alto Por quê? Porque na hora que eu vier Fazer aqui na de cima Vai ficar perfeitinho Entendeu? E se eu fizer ele Sem a Que nem eu mostrei pra vocês Espatulado Quando eu chegar aqui Em cima É Não vai arrastar o bolo Entendeu? Não vai ficar Os pedacinhos Gruminhos de bolo Ó Meus vizinhos Estão tudo na live Aí, né? Ó O Johnny Wesley Tá aqui dando os parabéns Johnny Wesley Vulgo É Vulgo Vulgo boy Vulgo boy Diz que quer um pedaço de bolo Boy Quando terminar Só chamar Deixa eu lavar a mão Peraí que eu vou lavar a mão Pronto, voltei Eu vou ter que hidratar mais um pouquinho De chantilly branco Tá? Tayane A Tatiane Santos Quer saber qual chantilly você usa E em qual velocidade você bate Vamos lá Essa é uma pergunta muito frequente, né? Que a gente sempre escuta É Eu bato Eu uso chantilly Ou Norcal Ou Flashman, tá? Um dos dois O que tiver mais fácil de opção pra comprar É Eu bato na velocidade 3 Da minha planetária Eu tenho planetária Aí eu não sei a sua batedeira Mas eu bato na velocidade 3 Quando eu vejo que ele tá dando ponto Eu diminuo Tá? Pra ver o ponto que eu quero do meu chantilly Porque nem sempre a gente trabalha com chantilly Mas às vezes a gente trabalha com o chantilly tradicional Então quando for o chantilly tradicional A gente sempre tem que ter cuidado na hora de bater Porque senão ele passa mesmo Mas nunca você perdeu o chantilly, tá? Se ele ficou muito pesado Só você hidratar Mesmo que for o chantilly puro Você hidrata ele e ele volta Mais alguma coisa? Pode fazer pergunta aí Que a minha equipe Tá aqui pra atender vocês, tá? Convite, Tayane A Lena Gomes Está te convidando pra ir pra Angola E diz que vai te receber na casa dela Ah, super quero E eu quero roupas Quero tudo, tá? Quero que faça os Turbante no meu cabelo Quero ficar bem chique Que as mulheres de Angola Eu acho as mulheres de Angola muito chique Muito chique Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não Chantilete Quem vê, pensa Pode ler os comentários desse ser humano Paulinho aí Que ele Se não, depois ele vai me bater O Paulinho disse Manda bolo pra Ribes Ribes? É, de Ribeirão Preto Não é nem Pires Ribeirão Preto Vamos lá Certo? Acabei Finalizei Aqui em cima Só jogo mesmo Pra fazer em cima Certo? A Ana Cláudia quer saber Como você hidrata o chantilly Eu falei no comecinho Ó, ou eu hidrato ele Com o leite condensado Ou eu tenho a opção Que, ai, tá E não tem leite condensado na minha casa O que que eu faço? Pelo amor de Deus Me socorra Me ajuda Uso água E uso o próprio chantilly Leite Ah, eu uso leite Não sei o que É perigoso eu usar leite Por quê? Por causa de validade Calor Tudo mais Pode chegar a Ficar ruim o meu bolo Por causa do leite, né Então a gente sempre vai tentar outra coisa Vamos lá Ó, algumas pessoas que chegaram agora Não sabem qual que é o recheio do bolo Tem bastante pergunta O meu recheio Fui eu que inventei Eu que tô Tá em fase de teste, gente É um recheio cremoso de ovo maltinho Tá? Tá em fase de teste Então o que que eu vou fazer? Vocês podem pegar E... Dou Eu pedi um pão Dou 11 reais É... Muito bom essa live Fala sério Muito vida real É... O que mais que eu ia falar? O que eu tava falando? Do recheio Aí quem quiser saber o meu recheio Me chama lá no Facebook No Instagram Que depois eu explico pra vocês direitinho Tá bom? Ou se... Vamos fazer um desafio Se bater 450 Eu dou meu recheio pra vocês Eu lancei a brada E tá na mão de vocês Aí eu mando aqui o meu recheio pra vocês Tá? É... Calma aí Eu vou do lado de cá Pra espatular E vocês conseguirem ver Tá? Então eu vou trocar de lado Deixa eu ver Beleza? Vocês não vão ver meu rosto Mas estão vendo minha mão Tá? Minha espátula é de... Agora, neste momento É de inox Mas eu vou usar A de plástico também O que é que eu vou fazer? Seguro minha mão Ó E giro a bailarina O que tá girando A bailarina Vida Vida Onde tá faltando? Me dá qual espátula que eu quero Não É uma espátula de bolo De cortar bolo Vê se não tá aí na pia Não De cortar bolo mesmo Cortar bolo? É Isso Mas Me dá um papel, por favor Um papel Vamos lá Calma aí, gente Ó Eu vejo onde tá faltando aqui Tá vendo que tem buraco aqui, ó Eu vou vendo onde tá faltando E vou colocando Só pra quando eu passar de novo a espátula Ele vai vir tampando esses buraquinhos De novo Tá? Beleza? Vamos de novo com a espátula O que gira é minha bailarina Minha mão continua reta Eu sempre tenho que ter noção da minha mão Por quê? Porque se eu deixar assim O meu bolo fica parecendo um vaso Entendeu? Assim Vaso Assim fica um vaso invertido Né? Então eu sempre tenho que ter noção da minha mão Dá aqui pra me rastar Rastei um pouco Aqui E o excesso Opa Tudo tranquilo e calmo aí Me dá outra espátula Não, é de textura Da Kelly Ó Agora eu vou usar de textura De plástico, tá? Tá escuro, gente? Assim tá melhor? Tá bom assim? Ó Parabéns, Kayane Você vai ter que dar a sua receita Você está com 462 visualizações 462? Então agora não tem jeito, né? Ó Pronto Venho aqui Agora eu vou fazer a parte de cima do meu bolo Tá dando pra ver aí? Tudo tranquilo e calmo Eu tenho que ficar de olho na hora também Tem outra pro, né? Pra entrar Bom, tá Arrumei aqui E venho só Acertando A minha borda A mão leve, tá, gente? Vai a minha espátula Não sempre leve, tá? Tá Pronto Tira aqui pra mim Vamos arrumar aqui, tá, gente? Eu preciso que vocês vejam de cima Agora A lateral já foi feita Agora a gente precisa que vocês vejam De cima Deixa eu só Ver aqui uma melhor posição Pra vocês conseguirem ver tudo, tá? Vamos lá Vai mexer aqui um pouquinho Mas é pro bem de vocês, tá? Ó Deixa eu ver se aqui vocês já conseguem ver Consegue, né? Vamos lá Estão vendo minha visão? Estão vendo o bolo de cima aí? Estão vendo aí? Hein? Vamos lá Oi Como que é o nome? Peraí É Ó, gente Vamos lá É de profissional pra profissional Cada um Alisa o bolo Como gosta, tá? Não é Ah, eu Eu vou fazer É uma ordem padrão Não sei o que Não sei o que Cada um alisa o chantilly Como gosta Se você gosta de realizar por cima Alisa por cima Se você não gosta Tudo bem Tranquilo e calmo Ó Esse é meu papel de arroz Não é o papel de arroz Tradicional, tá? Não é o papel de arroz tradicional É um papel de arroz premium Tá bom? Qual a diferença desse papel de arroz premium? Ele é mais grosso Ele é mais grosso do que o papel do normal, ó Ele é mais grosso Conseguem ouvir o barulhinho? Ele geralmente é usado pra É Às vezes ele é usado pra Pão de mel Essas coisas Quando você vai pôr detalhe em chocolate Ou dentro daquele espirulito Como é o nome daquele espirulito de cristal também Dá pra você usar esse papel premium Aí você pede pra sua fornecedora Entendeu? Aí ela faz A minha faz Nesse papel Porque quando eu coloco em cima A cor dela vai ficar perfeita Vai continuar a mesma coisa, tá bom? Vamos lá Eu aplico aqui Estão vendo ela aí, bonitinha? Dá pra ver aí, Tati? Bonitinho Dá? Vamos lá Vamos lá Acho que ainda tá É, aqui dá pra ver, né? Dá pra ver? Dá pra ver aí? Vamos lá Me dá o potinho É, põe mais um pouquinho de chantilly dentro Por favor Dá pra ver sim Estão respondendo que dá pra ver sim Então, beleza Vamos lá Quantas pessoas? 430 Vamos lá Vamos lá Gente, o que a gente vai focar aqui Muita gente já ensinou alisamento e tudo mais A gente vai focar aqui no desenho, tá bom? Vamos lá Preto O outro Vamos lá Nós vamos deixar o cabelo dela preto, tá bom? Ai, eu não hidratei agora o meu chantilly Por quê? Porque ele vai Vai Conforme eu vou colocando o corante Ele vai perdendo a consistência pesada dele, tá? Ó Aqui ainda tá cinza Eu não quero cinza Eu quero preto Vamos lá Vamos lá Vamos lá A Viviane Soares quer saber qual é a marca do preto que você usa Do corante Do corante Vamos lá Tô usando o preto Da Amago Concentrado, tá? Vamos lá Gente, não briguem na live, tá? Quem quiser ficar Fica Quem não quiser Não Não é importante pra mim Não vai me mudar em nada Eu já sou mais do que isso Eu já estou mais que avançada Não tem problema, gente Aqui é live pra todo mundo Pra quem tá começando Pra quem tá lá na frente Não briguem na live, tá? Por favor Quem tiver gostando Continua comigo aqui, tá? A Mária Oliveira perguntou Como fazer pra chegar nas cores bem vivas É... Sempre deixar o chantilly num ponto bem firme Tá? Cuidado com o tanto E as marcas que você usa Tipo preto Eu tenho que usar uma marca boa É... Vermelho Eu tenho que usar uma marca boa E a Kelly Cristina perguntou Como tirar o gosto amargo do chantilly Quando é atingido de cores fortes Geralmente Quando eu trabalho com chantilly Já não fica com gosto forte Tá, gente? É... Geralmente quando é Cores fortes Eu trabalho com chantilly Não fica E outra dica que eu tenho pra dar Se você tiver tempo Faz um pouquinho antes Deixa descansando na gelada Que ele vai ficar mais preto Mais vivo É... Acho que tá bom, né? Porque a luz tá bem na minha cara É... Vai ficar mais vivo Conforme ele descansa Na geladeira Pode deixar na geladeira Pega o... O saco de confetar Pra mim Por nada Me dá um pequenininho O mais aberto Não, pequenininho Ó, eu vou usar o bico 32 Tá? É um pitanga Pra fazer o cabelo dela Os cachinhos dela Vai ficar menor Não vai ficar uns cachinhos Muito... Grosso Então o que que acontece Geralmente O... Você pode usar Toda a família pitanga A que você preferir Oi, Bia Tudo bem? Saudades, amiga Ai, Jesus Vamos lá Vamos lá E o calor da minha mão Também muda a tonalidade do... Do chantilly Tá, gente? Então, vamos lá Vamos lá, tá? Quando eu for... Ó, respondendo Tem cliente que reclama Do gosto E mancha a boca Por isso que perguntei Ó Toda vez que eu for trabalhar Com cliente Que eu... Oi, Li Tudo bem? Toda vez que eu for Trabalhar com cor forte Geralmente Eu sempre aviso O meu cliente, tá? Aviso que vai manchar a boca Pergunto se eles gostam Quando eu vou entregar Eu já aviso Falo que não... É... Ó, se você não gosta Que mancha a língua Arranca o chantilly Da parte escura Porque geralmente Chantilly de cores fortes Mancha É... Mancha a boca Vermelho Preto Verde Azul Entendeu? O que foi colocado Depois? Vamos lá Oi, Denise Fernandes Beijo, viu? Fique em paz, querida Vamos lá O que eu vou fazer? Vou fazer rosetinhas Só que não são rosetinhas Perfeitas Por quê? Por causa do cabelo Cabelos não são perfeitos, tá? Não tem traços perfeitos Então eu venho Contornando ela Lembrando que é um cabelo, tá? Venho contornando primeiro Todo o rosto dela Porque depois não tem erro Entendeu? Vem contornando todo o rosto Viram? Dá pra ver, gente? Dá pra ver? O meu ainda tá um pouco atrasado Vamos lá Eu vou voltar pra parte de trás Agora do bolo Pra vocês conseguirem ver Dá pra ver daí? Então vamos lá Eu tenho que parar de falar Vamos lá Porque eu acho que tá incomodando Tá incomodando a galera aí, né? Gente Vamos levar a confeitaria De um jeito mais doce, tá? Por favor Dá pra ver sim A galera tá respondendo Ó Sobrepondo É tipo um desenho 3D, tá? Eu vou sobrepondo O meu desenho Do meu Do meu papel de arroz Vamos lá Batemos 500 Caraca Brother Mesmo com todo mundo aí Olha Mesmo com tanto Vamos lá A gente tá aqui Batemos 500 E olha a hora Pelo amor de Deus Que eu não quero atrapalhar outra fruta Eu não quero manchar Minha roupa de preto O Paulinho disse que esse bico de 32 É o melhor Eu me acostumei mais com 32 Do que com 21, viu? Sou suspeita pra falar Esse E um dos meus preferidos também É o 4B Que é da mesma família É um dos que eu mais uso Assim, de confeitaria Que a gente mais usa É o 1M, né? Certo? Mas aqui eu uso muito o 4B Amo muito de paixão, tá? Vamos lá E vou fazendo o cabelinho dela aqui, tá? Vou contornando Meu Deus Eu preciso parar de falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá E como eu vou fazer o rosetinho dela E como eu vou fazendo rosetinha Já lembra os cachinhos, entendeu? Mais alguma pergunta, Tati? Não Oi, Karen, miga Te amo Eu e a Kelly Ó, venho preenchendo Se eu vejo que tem algum espacinho Eu venho fazendo Sem problemas, ó Lembrando que este bolo É para a minha família, tá? Graças a Deus Vocês vão ver o dainho? Graças a Deus Ai, meu Deus Vamos lá Pronto Eu vou descer da... Daqui a pouco da bailarina Para vocês conseguirem ter uma visão melhor dela, tá? Vamos lá É... Tesoura Tem tesouro? Tesouro Agora eu vou usar o meu 4B, tá? Que eu falei para vocês Então, se a gente falou A gente tem que usar, né? Vamos lá Vou descer ela daqui da bailarina Desce ela Tira aqui a bailarina Para vocês conseguirem ver Ó Como ela fica Tá dando para ver daí Gente, quem não quiser ver os comentários Arrasta para a direita Assim, ó Que a tela fica limpinha A aula vai ficar gravada no Facebook Só me informar Sim Tem gente que não conseguiu Pegar desde o começo Sim, vai ficar no Facebook Tá, gente? Vamos lá Peguei um pouquinho aqui Que eu vou fazer um amarelinho, tá? Um... Um... E aí E aí Pronto gente, tingi de bem amarelando, tá? Bem amarelo Já pujei minha manga de preto aqui Pronto O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o pescoço dela Como se fosse uma roupinha, tá? Vou virar aqui assim Pra ele ter visão Eu venho E aqui Geralmente Ela tem um detalhe no cabelo dela Geralmente Ela tem um detalhe aqui no cabelo dela Então a gente vem e pode fazer Um detalhe que a gente preferir Como se fosse uma presilinha Entendeu? Bom Estão vendo daí? Estão vendo? Tudo tranquilo e calmo E aí Ela tem os brinquinhos dela Eu vejo aqui na linha Onde é a linha da orelha dela, tá? Então eu venho com... Ó, tô sem bico, tá? Só venho e pingo E pingo aqui do lado Vou fazer tipo um brinquinho, tá? Aí como muita gente me conhece Eu sou a menina do brilho Eu amo um brilhinho Tô nervosa, gente Desculpa, tá? Venho Viro minha bombinha Tá sem o pininho, tá? E venho de longe, ó Só Pra fazer um charminho dela Aí do outro lado Na lateral Se você quiser Você vai estar com uns brilhinhos também Tá? Vou virar Vocês conseguem ver os brilhinhos daí? Tudo bonitinho Ai, meu Deus do céu Tá bom, ô Denise Fica em paz, fia Ó, gente Gente Não Eu tento, tá? Vou tentar Tô tentando respirar aqui, tá? Ó, essa é a nossa apresentação de hoje Vou tentar puxar mais E é isso que eu queria apresentar pra vocês E é isso que eu queria apresentar pra vocês É um bolo negra Representação Acho que é um momento Acho que é um momento que a gente tá vivendo Precisa É, trazer mais conscientização São É, são Poucas chefes negras Que vocês vão ver no ramo É, a gente Toda live Eu acho que alguém deve ter algum problema Não vai ser perfeito Como todo mundo esperava É, mas é isso Que eu queria apresentar pra vocês Deixar aqui minha marca Tudo lindo Tudo bonito É a minha primeira vez aqui Então eu estava super nervosa Me desculpem alguma coisa, tá? Desculpem Às vezes eu não sei o que vocês esperavam Mas Era isso que eu tinha pra dar É E o meu melhor é isso, tá bom? Denise e Fernandes Um beijo pra você, tá? Quando é nos dado pedras A gente tá com amor, tá bom? Então Um beijo pra você Que você seja muito feliz na sua vida E obrigado por todos aqui Que ficaram até o final E gratidão, Aline Pelo convite E por tudo que Foi me proporcionado Espero voltar mais vezes Espero que da próxima vez Seja tudo perfeito Mas É isso A gente representa Representatividade sempre E um beijo pra todo mundo Quem quiser me seguir No Facebook Instagram No Facebook é Tayane Oliveira Mesmo E no Instagram É Tay T-H-A-Y Ponto O-F Tá? Um beijo E até a próxima, gente